Ó, centenas de prefeitos irão a Brasília para articular no Congresso Nacional a aprovação de uma fonte de receita permanente ao piso salarial da enfermagem. Olá, eu sou Rodrigo Klein, seja bem-vindo, você está em mais um O Mundo Hospitalar News. Bom, a primeira coisa, quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, né, se você gosta aí da forma como nós levamos a notícia até vocês, por favor, se inscreva no nosso canal para que a gente possa crescer e aumentar o nosso número de visualizações. Então, vamos lá. Para tentar apoio no Congresso, cerca de 300 prefeitos se organizam para ir a Brasília nas próximas segunda e terça-feiras, nos dias 17 e 18 de outubro, com a missão de conversar com congressistas para viabilizar pelo menos duas PECs. A primeira é aquela PEC 23 barra 22, que é de autoria do senador Welton Fagundi, do PL de Mato Grosso, que aumenta em 1% o repasse do fundo de participação dos municípios. Esse fundo de participação dos municípios aí, ele é abastecido com a arrecadação de dois tributos federais, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados e o Imposto de Renda. Essa proposta de emenda à Constituição foi sugerida, ela é uma sugestão da Confederação Nacional de Municípios, a CMM, e a Associação Mato Grossense de Municípios, a AMM. Esse fundo aí, atualmente, ele é pago, ele é distribuído por meio de uma parcela regular e três parcelas extras mensais, e elas são distribuídas, elas são pagas nos meses de julho, setembro e dezembro. Com a aprovação dessa PEC aí, haverá uma nova parcela extra a ser distribuída mais no mês de março, e isso a partir de 2023. O que que acontece? O fundo de participação dos municípios terá um aumento na ordem de 4%, ou aproximadamente aí uns 4,5 bilhões de reais, se forem considerados os valores de 2021. A intenção dessa PEC é implantar essa medida gradualmente, em dois exercícios financeiros, seria 0,5% em 2023 e mais 0,5% em 2024, tá? Bom, é, no segundo exercício, né, seria em 2024. Essa transferência aí, juntando, seria 0,5% no ano, 0,5% no ano, e dando aí 1% no total do segundo, a partir de 2024. Existe uma segunda PEC, que é muito parecida com essa primeira, só que ela prevê aumentar a arrecadação do fundo de participação dos municípios em 1,5%, né? Ela é de autoria do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e ela ainda está na fase de coleta de assinaturas. Nesse caso aí, isso é necessário pelo menos 171 assinaturas, ou seja, um terço dos integrantes das câmaras, da Câmara dos Deputados, né? Bom, é, essa PEC aí, ela já prevê o repasse imediato em 2023, né? E de forma permanente, as duas têm um caráter permanente, né? Bom, a ideia da visita, segundo o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, é visitar gabinetes e mobilizar os parlamentares. Por exemplo, os prefeitos mineiros vão articular com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas. Os de Alagoas vão articular com o Arthur Lira, que é do PP de Alagoas. E que também comanda a Câmara dos Deputados, né? E os do Paraná tentarão se reunir com o deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo e ele é do PP do Paraná. Essa missão aí, essa tarefa, não vai ser nada fácil, né? Principalmente por dois motivos. Primeiro, tanto alguns senadores, inclusive o presidente da Câmara, o senador Rodrigo Pacheco, eles já se manifestaram e falaram assim, olha, a nossa intenção é liberar um auxílio para os hospitais, municipal, federal, Santa Casa, filantrópico, privado, mas nós não temos compromisso de bancar, a União não tem que bancar essa fonte aí de propagamento do piso da enfermagem. Então, esse aí seria o primeiro motivo. O segundo é que existe uma resistência muito grande da equipe econômica, né? Do pessoal lá do Ministério da Economia, da equipe do Guedes, certo? Então, esses dois aí são entraves relevantes que eles vão ter que superar. Na avaliação dos prefeitos, esses dois projetos que foram aprovados, uma semana passada no Senado e uma essa semana na Câmara dos Deputados, que preveem o uso de verbas remanescentes de fundos de saúde e da assistência social, eles não serão suficientes, já que resolvem o problema apenas no curtíssimo prazo. Nos cálculos da CNM, dos R$ 34 bilhões de saldo do Fundo Nacional de Saúde, eles poderão usar apenas R$ 1,5 bilhão. Bom, se fala em uso de R$ 7 bilhões desse saldo aí, alguns outros, inclusive o relator desse projeto no Senado, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, ele acredita que tem lá pelo menos R$ 4 bilhões, e a CNM fala em R$ 1,5 bilhão. Mas é isso, vamos aguardar aí na segunda-feira e terça-feira os prefeitos lá em Brasília para articular com os senadores e deputados a aprovação de uma fonte de custeio permanente para o pagamento do piso da enfermagem. Gente, por enquanto é isso. A qualquer momento eu volto com várias informações sobre o piso, tá bem? Um grande abraço, bom dia aí para vocês. Legenda Adriana Zanotto